Ame seu marido e traga-o nas mãos. Na vida um é amado e o outro ama. Faça seu marido te amar. Tá aqui na minha mão. Tô de olho na cena. Conquiste o seu homem, o homem que você ama. E aí varão, como é que vai ficar no final da vida, hein? O que você vai contar pra você na hora que você estiver na solidão, no final da vida? Ou você vai dizer, nossa. Eu não fui capaz de segurar uma mulher comigo. Porque tem homem que já teve muitas mulheres. E termina a vida sozinho porque ele não deu valor a mulher verdadeiramente que o amava. Eu sei o que você deve estar pensando. Que eu tô pregando pra poder crescer a igreja. Porque aí vocês saem daqui cheio de amor, vão pra casa e vem mais um bebê. Não, eu tô pregando pra que você entenda. A coisa linda que você tem dentro da sua casa, chamada família. Que pode dar problema, ter conversinha, ter desencontro. Mas é a sua família que Deus te deu. E você vai dominar a tua casa pelo poder de Deus. E vai salvar e resgatar seus filhos. Seu marido, sua esposa, o seu lar. Reino dos céus, uma obra forte do espírito para abalar o Brasil. E aí E aí Abertura